o salve galera salve aqui quem fala nem que eu estou aqui com mais pra vocês galera seguinte neste novo série aqui no canal e como vocês podem ver Resident Evil Code Verônica irmão e seguinte eu finalizei recentemente Resident Evil 3 aqui no canal então vou tá deixando aí no cardzinho pra quem quiser assistir e eu vou tá deixando também Resident Evil 2, 1, Dead In e Resident Evil 4 que é uma das primeiras séries que eu fiz vou tá deixando aí também pra quem quiser assistir e seguinte mano tamo aqui né com Resident Evil Code Verônica como vocês podem ver também está legendado então bom cara eu tentei gravar pelo emulador pra ficar com uma imagem mais bonita e tal só que ele não ficou rodando tão bem assim então eu acabei trazendo aqui direto do Playstation 2 mesmo não tem problema então beleza é isso cara vamos lá começar um novo jogo aqui Resident Evil e partiu The American Midwestern town Raccoon City has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the International Corporation Umbrella Claire Redfield who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris and a rookie police officer Leon S. Kennedy managed to escape from the city but their ordeal was only a prey loop of things to cut 3 months later Your identification number is WKD-4496 Welcome to your new home Her name is Claire Redfield We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother Chris Redfield One of the surviving members of RPD's famous STARS teams Chloe Perry Let's go The characters of the relationship Well, we got these in the town Also, we opened ourselves Terror If The characters which or and gender Fright Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o que sobre você? O que você vai fazer? Não se preocupe sobre eu. Vamos lá, vamos pegar esses itens aqui que estão aqui, né? Para a gente ver. E será que tem alguma coisa aqui dentro da cela? Opa, tem aqui, ó. Mano, o controle do jogo está bem diferente, cara. Será que dá para mudar? Eu estou acostumado a correr com o quadrado, mas eu estou correndo com a bolinha. Mas ok, ó. O nome da escuta está no final do documento. Umbra da Umbra do jogo. O 3º líder da unidade de segurança, Rodrigo Juan Raval. Deve ser esse cara aqui, né? Deve ser esse cara aqui, né? Deve ser esse cara aqui, né? O famoso Dom Bicadão. Seus olhos estão fechados. Ele está sangrando. Preciso do remédio hemostático. É esse aqui que ele jogou no chão? Remédio hemostático? É, o pote de cápsulas hemostáticas. Está caído no chão. E está vazio. Ah, beleza. Vamos ter que achar um bagulho para o cara, então. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. Porque tem um livrinho aqui, né? O que é isso aqui? Manual do jogador. Ah, tá. É a mesma coisa que tinha no Resident Evil 3. Que era um tipo de livrinho explicando para a gente como que joga, né? Os comandos básicos e tal. Então, bom, eu estou passando aqui rapidinho para quem quiser ler. É só dar aquela pausada de leve, né? Mas é uma coisa tão... Nossa, que importante, né? É mais para quem quiser ler mesmo, tá ligado? Então, beleza, ó. Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações, cara. Antes de começar o jogo para valer. Ajustar controle. Tá, acho que o tipo... É, o tipo B eu acho que é o que eu quero, né? O que muda aqui? Ah, é só o quadrado e o balinho que muda. Acho que é isso mesmo que eu vou querer, hein, cara. Tá, vamos salvar, então. Beleza. Demorou para salvar, cara. Eu que dei um cortezinho aqui no vídeo. Mas... Bom, é só isso mesmo que dá para fazer aqui. Deixa eu entrar aqui no inventário, então. Vou pegar uma faquinha facosa, dengosa, tinhosa, bonitosa. Tá, o quadrado corre, então. Vamos sair daqui. Eu tenho que me acostumar com os comandos agora, velho. Que eu estava muito... Pilhado. No Resident Evil 3. Deixa eu pegar o negócio de novo, porque está muito escuro aqui, né? Até hoje eu estou jogando, cara, Resident Evil 3. Comecei a jogar de novo, porque eu quero trazer para vocês um vídeo extra. Mostrando as roupas, tá ligado? As roupas alternativas. Só que... Eu fiquei sabendo que não tem... Poucas roupas. Tem bastante, tá ligado? E eu vou precisar fechar em um ranking diferente para conseguir. Então... Bom, eu vou tentar, mano. Eu espero trazer para vocês bem rápido até. Mas beleza, salvamos o jogo aqui. Na verdade, eu só queria pegar a munição, mas... Acabou indo para o save, né? Então... Não tem problema. E seguinte, vamos lá. Vamos correr aqui. Então a gente veio procurar o Chris, né? Para quem estava olhando as cutscenes, né? A gente veio procurar o Chris depois dos acontecimentos do Resident Evil 2. E acabou dando esse lance todo, né, gente? Foi preso, pelo jeito. Mas ok, vamos lá. Vamos subir a escadinha aqui. E vamos ver o que a gente vai encontrar aqui fora, né? Aqui em cima, não sei. Ok, a gente está aqui fora mesmo. O que é isso aqui? Um caminhão usado para transporte. Está vazando óleo do tanque de combustível. Dá para ver... Um cadáver com uma pasta de documentos daqui de fora. Tá, não dá para pegar nada, então. Tá, vamos correr para cá, então. Tá, vamos correr para cá, então. Ah, não dá para pegar nada, 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 não dá para Meu Deus, Claire, me dá uma ajuda aí, pelo menos Sai, sai, sai É que eu tô sem arma, né, velho, então Ô, bosta, como é que eu faço, mesmo? Não, pera Vou pegar a faca aqui, ó Ah, tá, aqui tem uma porta Beleza, não posso esquecer de voltar pra pegar aquela pasta, mano, que a gente deixou pra trás Mas, caramba, já começou assim, já, velho Com zumbis atrás de mim Beleza Ahn Wait, wait, don't shoot Who are you? Huh? Você não é um zumbi Oh, ótimo Wait right there I'm coming over Ah, desculpa Desculpa sobre aquele pequeno desprezo Mas eu pensei que você era uma outra de aquelas montagas Desculpa Desculpa Faz um passo errado E eu vou citar Relax, beleza Eu disse que eu era um zumbi Meu nome é Steve Eu era um preso na esta isla E eu acho que você não é da Umbrella, também Não, eu sou Claire Claire Redfield Claire? Hum, legal Eu vou lembrar isso Ei, eu acho que há um aeroporto aqui Mas uma vez que eu encontrei Eu posso finalmente escapar de esta isla Eu vejo Ei, espera Eu não quero você seguindo, senhora Você só vai me desculpar Escure-se Hummm Ok, vamos voltar lá então, atrás Pra ver se eu consigo pegar aquele item que deixamos lá, né E não sei como é demorado o deslizamento das portas. Sai, sai, sai. Eu fico cortando, porque é uma demora. Que isso? Me solta! Como está minha vida? Antes de eu seguir aqui. Está bem ainda. Acho que a gente está mais ferrado. Trouxa. É. A mentira que eu botei aqui é à toa. Tá, agora eu fiquei bolado, mano. Pensei que dava para pegar a pastinha lá, nem vi ela. Acabei tomando muito dano à toa, velho. Sacanagem. Mas ok, não tem problema não. A gente tem uma árvore com a gente, né? Então a gente está meio que tranquilo por enquanto. E tá, o Steve veio por aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Eu tenho um mapa do lugar? Tem. Este portão... Este é o portão central da prisão. Está trancado. O desenho de uma águia está esculpido na cavidade. Então, se a gente achar alguma coisa com o desenho de uma águia, a gente já sabe onde usar, né? Então vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui pelo lugar, né? Vamos ver se eu encontro alguma coisa legal. Tipo, munição... Uma vida também seria bom. Só trancado com cadeado. Ok. Uma vida seria bom também, né? O que mais? Não sei o que mais. Qualquer coisa seria bom. E eu estou ligado, mano, que muita gente fala que esse Resident Evil aqui é muito difícil. Então eu vou tentar acreditar nessas coisas. E vou tentar tomar cuidado aqui no que eu faço, né? Porque se eu ficar gastando muita munição à toa ou ficar tomando muito dano, pode ser ruim pra frente, né? Vai que eu preciso... Nossa senhora! Vai que eu preciso... Ah, não! Me solta! Tá! Trouxa! Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no inventário agora, mano. Deixa eu usar esse daqui. Dá uma examinada aqui, ó. Dá pra ver em 3D, mano, o bagulho. Bonitão, hein? Balas de 9mm por 19mm. Elas podem ser usadas na M93R e Glock 17. Nossa arma é qual? É uma M93R. Uma pistola italiana que usa balas de 9mm por 19mm. Bem legal, hein, cara? Bem legal. Então, beleza, ó. Alimentos estragados e disparados nessa mesa. Tem alguma coisa apitando aqui, velho. Tem munição. Munição é bom. Vamos pegar, então. Belezinha. O que que tá apitando aqui é o quê? Ah, é o lustre ali, ó. O bagulho de luz. Ah, tá. Tá, beleza. Vamos subir aqui, então. Tem mais uma erva aqui deste outro lado. Vamos pegar aqui rapidinho. Beleza. Tem uma carta aqui também, ó. É impressão minha. É impressão minha. Ok. Tá, tem duas portas aqui, ó. Tem essa que eu não sei onde vai levar a gente. Então, vamos dar uma olhada aqui. Beleza, ó. Tá meio escuro aqui. Tem algum bicho dentro de um armário, velho. Ó, tem um diário de um prisioneiro. Quem quiser ele tá ligado, dá aquela pausarinha no vídeo. Paripá. Então, vou passando aqui. Que eu costumo ler na edição, né. Então, não tem problema mesmo. Parece ser um texto bem... Bem longuinho até, hein. Aí, beleza. Pegamos o diário de prisioneiro. Tem uns caras mortos aqui. Tem munição. Vamos pegar aqui já. Putz, ela é zumbi mesmo, velho. O que é isso? Nossa, tem mais! O que é que ele deixou no chão? O que é que ele deixou no chão? Rolou com uma metralhadora, mano. Como é que eu abriu mesmo aqui, ó. Vamos testar já, velho. Mano, é duas metralhadoras, velho. Vai zoando, chega aí. Venha! Venha! Ih, tem mais bicho vivo ainda. Manição de pistola. Beleza. Caramba, velho. Tá, deixa eu botar com a pistola aqui no... Na mão. E... Não, nesse aqui não. Aqui. Boa. Ih, mano, olha isso aqui, velho. É uma M... Sem P. Mas ela tem um P. Haha, entendeu a piadinha? Ok. É, eu achei que era uma metralhadora só, porque ela tava meio que assim, né? Ou alguma coisa do tipo. Tá, uma pistola semiautomática que possui uma grande... Culatra especial. Esta me permitirá disparar rapidamente com pouco recuo. Ah, então são duas pistolas. Eu achei que era duas metralhadoras, pô. Mesmo assim, legal, cara. Muito legal. Tem alguma coisa aqui no chão pra gente? Não. Aqui deve ter alguma coisa. Também não. Tá, vamos sair daqui então, né, cara? Ah, legal. Pelo menos a gente conseguiu uma arma nova, né? Se bem que ela ocupa bastante espaço mesmo no inventário, né? Normalmente era pra ter... Ocupado uns... Um slot só, né? Sai fora, mano. Larga minha perna. Normalmente ela ocupa um slot as armas, né? Mas aqui, caramba, ocupa dois. Deseja pegar mapa da prisão? Sim, senhor. Peguei mapa da prisão. Parece que alguém não terminou de fazer a sua sopa. A gente está um pouco quente. Opa! Sopa pra nós, mano. Quem conhece mesmo? Sopa pra nós. Tá, tem um banheirinho aqui. Esse banheiro tem algumas manchas bastante nojentas. Que fedor terrível. Tá. Ah, era só esse pelo jeito, né? Que tinha aqui. Mas já valeu muito a pena a gente ter entrado, né? Pegamos o mapa da prisão. Pegamos uma erva, se eu não me engano. Uma munição de pistola. É... Uma arma nova também. E... Pra vocês verem aí, ó. O load como é demorado. Fica uma tela meio preta, né? Aí eu estou cortando aqui, velho. Na gravação mesmo. Mas na hora que a gente sai, já fica de boa. Tá vendo? Tem um bicho embaixo da escada, velho. Não quero nem ver o que que é. Só vou correr isso, sim. Ahn... Ok. Quem tá aí, mano? Licker? É você? Por favor, pode ser até um Licker, cara. Mas não seja um Hunter. Eu não gosto do Hunter, velho. O cara é um... Nossa. Aquele bichão é um desgraça. Sério mesmo. Tá, ó. Tem um... Nossa, tem muito zumbi aqui. Hum, quer um abraço, mano? Quer um abraço? Tem um abraço. Aqui na arma. E, cara, tô com medo de ficar gastando muita bala, cara. Tô com cagaço de ficar sem munição. Vocês não têm noção, velho. Este painel controla a trava de porta. Não, vai soltar os zumbis, tá louco? Calma, eu tive uma ideia, mano. Não, não tive uma ideia. É, ó. Pra economizar a munição a gente pode fazer isso. Vamos ativar o interruptor? Parece que tá trancado. Preciso destravar ela primeiro. Ah, tá. Ah, então beleza. Vamos voltar aqui com a pistola então na mão. Eu acho que essa trava aqui é pra esse lugar aqui, ó. Tá vendo? Não é pra essa grade aqui, não. Tá, calma aí. Tem alguma coisa aqui? Tá parecendo uma caixa de lixo. E aqui? Tem alguma coisa? Eu vim daqui, na verdade, né? Tá como... Por quê? Tá completamente pregada. Não há como abrir. Ah, tá. Beleza. Tá, tem uma porta aqui. Que eu já vi. E... Bom, a gente tá mais explorando o lugar no primeiro episódio, né? Sempre assim, praticamente. Mas no decorrer da série fica mais... Ativo, né? Fica com mais coisa pra fazer. Um painel de liberação do detector de metal. A luz de desativação está ligada. Por favor, deposite qualquer item metalico que você tem na caixa de segurança. Eu não. Eu sou obrigado. Tá, eu sou obrigado, sim. Por favor, deposite qualquer item metalico que você tem na caixa de segurança. Não é possível. Só se... Só se... Eu esqueci alguma coisa. As balas? Talvez. E o isqueiro? Ah, tá. Já achei que ia falar que as ervas também eram de metal. Aí eu ia ficar bravo. Posso pegar aqui? Não posso não. Não posso não. Ai, meu Deus do céu. Ó, tem uns bagulho de granada aqui. Vamos pegar aqui, lançar granada. Munição, na verdade, né? Nem a... As armas, não. Opa, calma aí que eu deixei alguma coisa ali, ó. Que eu vi alguma coisa piscando. Que que é isso aqui? Ah, granada de gás. Interessante. Tem um... Um kit de primeiros socorros aqui, né? Um... Um spray. Spray de socorro. Tem um carderninho aqui. Sim, eu falei carderninho porque é assim que falo. Manual do usuário. Tá, quem quiser ler aí, ó. Tá ligado? Manual do duplicador 3D. Tá, acho que isso aqui não é nem uma cartinha, tipo, de boinha, sabe? É só um... Negócio que a gente precisa ler mesmo. Tá, nosso novo produto, o duplicador 3D, consiste de duas partes. Scanner 3D, essa parte, escaneia o objeto 3D. Simplesmente coloque o material que você deseja escanear na bandeja do scanner. O objeto escaneado será processado em dados 3D, que serão transferidos para o duplicador. Duplicador, se você colocar o material que deseja ser convertido pela máquina, você poderá iniciar a conversão baseada nos dados 3D que foi escaneado. A conversão será executada com completa precisão de dados. O resultado será um objeto precisamente fiel ao original. Tá, o que que dá pra gente saber aqui já? Que a gente precisa pôr algum item aqui, certo? Ativando o scanner de instrumento. Por favor, coloque o material que deseja escanear dentro do recipiente do scanner dessa máquina. Ah, beleza. Tá, eu acredito que eu não tenha o item no inventário ainda, né? Na verdade, não tem nada no inventário. Deixei tudo lá no... Lá naquele negócio lá que... A gente deixou, né? Um baúzinho lá. Porque se caso eu não deixasse, a gente ia... Ficar sem o jeito de passar, né? Pelo lugar. Tá, fax de acesso às instalações. Tá, quem quiser ele aí, ó. Tá ligado já? Belezinha, belezura. Tem alguém aqui dentro. Chris Redfield. O que você está fazendo aqui? Chris Redfield. Ele é um relativo de seu ou algo? Você quer dizer, meu irmão? Ah... Seus irmãos. Bem, parece que seu irmão está em segurança pela umbrella. O que? 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 Ele pode, eu tenho certeza. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele não vai vir. Você vai acabar desapontado se você confiar em outros. Acorda-me, eu sei! O que era isso? Ok Deixa eu pegar aqui mais um negócio de save game Agora temos três E o que isso aqui faz? Um dispositivo de destrava Subir a alavanca A porta está sendo impedida por alguma coisa Não há como abrir por este lado Tá, mas o que foi que eu mexi? A destrava já foi liberada Os documentos de direcimento Tá É só isso? Ok, vamos lá então Vamos continuar, pô Mas antes, cara, deixa eu salvar o jogo Antes que eu esqueça, né Poderá salvar seu progresso Vamos lá, vamos salvar aqui então Remaricar de um Eu devia salvar no dois Porque no um é onde fica os dados do OPL E no segundo Memory card É onde eu Deixo os meus saves, tá ligado? Então, mas não tem problema Depois eu transfiro mesmo Então é o seguinte, vamos lá Eu tenho duas ervas, munições E eu acho que eu não vou ter espaço, cara Pra pegar os meus itens de volta Vou ter que dar algum jeito Vou ter que dar algum jeito E outra coisa, cara Eu acho que eu já sei o que a gente vai ter que fazer aqui, ó Eu vou ter que pôr O bagulho da água aqui Porque a gente não vai conseguir passar com ela no Detector de metal, né Então a gente vai ter que fazer uma cópia dela Ah, então a gente vai ter que esperar então Beleza, então Beleza, então Mas minha querida Vou ficar sem meus itens, mano Não quero ficar sem meus itens Os dados 3D já foram preparados, e agora? Eu tenho que colocar alguma coisa aqui a mais? Ok, ok, ok Deixa eu guardar então Os itens aqui Que no caso é isso aqui, né Munição O spray também é de metal? É Caramba, que coisa chata, velho Já sei, mina Que coisa que você tem No botão de segurança É Palhaço Beleza, agora sim a gente pode Passar pra lá E outra coisa, né, cara Eu... Talvez eu vou ter que pegar algum item, cara Não é possível, ó Os dados 3D já foram preparados Tá, já foi preparado, né Agora eu preciso de uma... Ah, tá Eu preciso botar alguma coisa aqui Pra que ele faça o que tá na impressora ali, né Hum, entendi Ué, era bem simples, eu não sei Como eu não tinha percebido isso antes Será que não dá pra pegar alguma coisa aqui? É Tá, acho que tem mais alguns lugares pra gente dar uma explorada, né Antes de... Antes de fazer alguma coisa aqui Que talvez nos leve a algum lugar que a gente queira muito, né Ah, tá Calma aí Tô mascando Deixa eu pegar essa aqui Aqui Pega a pistola Pega isso Pega o isqueiro Pega... A faca Beleza Agora a gente vem aqui, cara Equipa a pistola Dá um... Pra acompanhar E, cara Será que a gente vai conseguir alguma... Algum item pra expandir o nosso inventário? Porque só esse aqui é meio triste, né E mais uma coisa é que a gente não encontrou um baú pra guardar os itens ainda, né Então tá meio complicado Opa, calma aí Ah, foi isso que a gente ativou lá na... Na sala lá Merda Tá, eu acho que a gente matou os que tava lá dentro com a explosão Vamos matar esses caras aqui assim, ó Já era, irmão Aqui é assim, mano Sem conversa Tá ligado, né Deixa eu pegar a pistolinha aqui de volta Que que é isso aqui? É um extintor de incêndio? É Tá, eu acho que já sei o que a gente vai ter que fazer com ele Que é lá onde tinha a pastinha, lembra? Que eu falei que eu não consegui pegar Talvez agora a gente consiga por causa do extintor de incêndio, né Que tá pra gente apagar o fogo que tinha lá Vamos usar uma erva Pegar o que tá aqui no chão Chave do cadeado Tá, mais um lugar que eu já sei onde eu posso usar alguma coisa O que que tem aqui? É uma forma de um escudo de cor azul índigo Beleza Tá, até agora a gente já tem uma ideia do que a gente pode fazer, né Então a gente tá meio que tranquilo Entre aspas, né Tranquilo Então o que a gente vai ter que fazer agora? Exatamente agora, mano Vamos voltar lá pro cadeadinho Que eu acho que é um pouco mais perto, né Aqui do lado Não, não é essa aqui não Tá Eu sei que tem um Um cadeado que a gente... Eu gosto dos cachorros Tá aí fora Ok, como eu estava dizendo A gente volta pra pegar a pasta Lá onde tinha um monte de fogo, né E sem contar que a gente pode usar a chave lá, né No cadeado Então aqui a gente vai usar o negócio da águia Dá pra gente usar o... Não, não dá não Opa Caraca, velho Que susto Nem sabia que esses caras estavam aí, mano Ok, tamo aqui já Vamos... Ai, eu não sei só... Eu não quero gastar munição, cara Mas eu vou ter que gastar Senão eu vou perder vida Onde você tá atirando, Claire? Sai fora Atirando na perna dele ainda, velho Ai, eu... Ahn... Na hora que ela tava vindo pro outro lado Ela tava atirando aqui, ó Vai zoando com a Claire A Claire é zica, mano Vamos usar aqui o extintor Belezinha, belezura Agora a gente pega essa pasta Vamos ver o que que tem dentro Ahn... Ah tá, não posso pegar o item Ai, que droga, viu Deixa eu dar um leure Aqui... E agora eu não sei, velho Eu não tenho espaço Ah, vamos usar erva Vai, dane-se A gente é pro player, cara A gente não precisa dessas coisas, não Mentira, a gente precisa sim Não pare de vir, não, tá? Tá, a gente pegou uma pasta Vou dar uma examinada nela, velho Ó, tem uma coisa ali, ó Um botão Ahn... A TG01 estava dentro da pasta Havia também um documento de explicação Sobre a liga especial O que que é um TG01? Obrigado pela sua preferência Tá, quem quiser ler aí, mano Tá ligado já Mas eu acho que é... Que é um daqueles itens que a gente vai usar naquele lugar do... Pra fazer a cópia, né? É tipo, não faz nenhum sentido, né? Eu ficar curioso pra saber o que que é o negócio e não ler Mas fiquem tranquilos que eu vou ler na edição, né? Como vocês já sabem muito bem Então tá aqui, ó Uma liga especial que foi desenvolvida recentemente Ele não consegue ser identificado pelo detector de metal Hum... Interessantes Não precisa ficar guardando Ele, né? Então aqui, ó A Claire ficou olhando pra cá, cara Será que tem alguma coisa pra mexer aqui? Nossa, Claire, tá difícil? Tá, não tem nada aqui Eu acho que a porta que eu tava falando Que tinha um cadeado É a porta que tá do lado dessa daqui Que a gente tá entrando, tá ligado? Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado Porque tem zumbis aqui, cara Eu vou sair correndo já Putz, eu... Tava pensando, né, cara? Cara, eu vou sair... Pra... Ah não, não é essa porta não Eu vou sair já... Beijando a parede aqui Porque o zumbi não vai me pegar, né? Mas ele tava bem na parede mesmo Marditinho Mas não tem problema, cara Vamos voltar lá então Eu não lembro onde que fica a porta do cadeado, cara Eu tava querendo ir pra lá antes Mas eu não lembro E essa demorinha pra carregar é meio chata, né, cara? Aqui, ó... Tá, conseguimos Vamos descartar a chave, por favor Ah tá, é... Ah tá, beleza Foi mais um jeito de cortar caminho, né? Ah, então beleza, não tem problema não Partiu então Então é o seguinte, cara Vamos lá, vamos ver o que vai rolar Na hora que a gente botar a plaquinha de metal, né? Lá naquela impressora 3D E se bem que ela não é de metal Ou é? Porque ela não é identificada lá na máquina Então eu não sei se ela é de metal mesmo Ou é algum material parecido, tá ligado? Mas, todavia, porém, entretanto Por favor, deposite qualquer item metálico que você tem Na caixa de segurança Por favor, deposite qualquer item metálico que você tem Na caixa de segurança Agora vai, né? Ah, bom Beleza Tá, agora sim a gente pode Usar o item aqui, né? Que é o que restava Então vou apertar Start aqui Usar E beleza, então, ó Duplicação concluída E conseguimos uma Como que o nome diz? Emblema de liga Beleza então, hein, ó Very nice E os meus itens, cara Que eu deixei aqui Eu tô achando que eu não vou conseguir pegar, né, cara? Deixa eu fazer um teste É, mano, esquece, hein? Mas antes, deixa eu voltar aqui, cara Que eu vou encerrar o vídeo por aqui Ok? Antes que fique muito grande mesmo Então, se vocês gostaram, galera Deixa aquele likezão Nessa nova série aqui do canal E... Comenta aí se vocês já Já jogaram esse jogo O que vocês acham desse Resident Evil Quase que eu falei Silent Hill, velho E por falar em Silent Hill Pra quem não tá ligado Tá rolando uma série aí Silent Hill Downpour Em paralelo aqui com o Resident Evil Corde de Verônica E... Tá uma série muito legal Eu... Já fiz série de vários Silent Hill também Então quem não assistiu, assiste também Que é bem legal Mas enfim Eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente continua aqui mesmo o próximo episódio Então se gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra começar mais vídeos Se vocês receberam as notificações E é isso, meu irmão A gente se vê no próximo vídeo Valeu a todo mundo que viu Valeu, falei? Fui